Dança Kuduro A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança Kuduro Não se canse agora, começou a festa, mexe a cabeça e dança Kuduro E quem pode tomar a força, entra nas suas reias, fica quente, gruda na gente, perna, esquenta e incendeia E quem pode parar isso que descontrola sua cadeira, esse fogo que queima por dentro e lento, tudo me tempera A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, sacode duro Não se canse agora, começou a festa, mexe a cabeça e sacode duro Balança, é uma loucura, morena, vem do meu lado, ninguém vai ficar parado, quero ver você, buduro Balança, é uma loucura, morena, vem do meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 é pra quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, 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 seja morena ou loira, vem balançar Kuduro Oi, 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 a mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança Kuduro Não se canse agora, começou a festa, mexe a cabeça e dança Kuduro A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança Kuduro Não se canse agora, começou a festa, mexe a cabeça e dança Kuduro Balança, é uma loucura, morena, vem do meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver você, Kuduro Balança, é uma loucura, morena, vem do meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 é pra quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, 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 seja morena ou loira, vem balançar Kuduro A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta Dança com o duro, não se canse agora Começou a festa, mexe a cabeça E dança com o duro, a mão pra cima Cintura solta, dá meia volta Dança com o duro, não se canse agora Começou a festa, mexe a cabeça E dança com o duro É isso aí galera, esse é o futebol, rica, pão, lula de Marcelo Eu quero chá Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Cheguei na balada, doidinho pra diritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o chuchachá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma data sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, 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 no Nordeste a fina faz, o verão vai pegar, então faz o chuchachá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero chá 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 É isso aí galera Esse é o povo rico do João Lucas e Marcelo Cheguei na balada doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz um chuchacha Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma data sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, você tinha bombou No Nordeste a mina faz, o verão vai cegar Então faz um chuchacha, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo Eu quero chuchu, eu quero chuchá Eu quero chuchu, eu quero chuchá Eu quero chuchu, eu quero chuchu 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 Eu quero chá 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 Eu quero chá